Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Dunk Code do YouTube. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode ser um desenvolvedor full stack. Na verdade, não como você pode ser um desenvolvedor full stack, porque vídeos sobre isso a gente já tem de sobra aqui no canal. Mas eu vou te contar o mínimo que você precisa saber para ser considerado um full stack e também para conseguir vender projetos. E adiantando aqui uma coisa muito importante, não necessariamente você precisa ser full stack para começar a vender projetos. Se você já souber front-end como HTML e CSS, você já consegue criar sites incríveis e vender. Agui, mas onde é que eu vendo esses projetos? Você pode vender na sua cidade, você pode vender online, divulgando seu serviço através das redes sociais. Ou se cadastrar em sites de freelancer como Orkana. Freelancer tem sites também internacionais, caso você saiba falar inglês, você vai sair na frente, vai ter mais mercado para atingir. Mas basicamente hoje, se você tiver um conhecimento de HTML, CSS, JavaScript e no back-end, você também tem uma noção. E aí, tanto faz a linguagem que você escolhe no back-end. É claro que eu sempre recomendo PHP ou JavaScript, que é o que eu ensino. Mas você pode, enfim, se você programa com Python, no back-end, Java ou o que for. Então, geralmente hoje, aqui no que eu vejo no Brasil, o que predomina é PHP ou JavaScript. Mas enfim, eu não estou aqui para falar sobre linguagens e sim o conhecimento que você precisa ter. Se você tiver um conhecimento de front-end e de back-end, você já é capaz de criar soluções dinâmicas, certo? Você já é capaz de desenvolver soluções onde os seus possíveis clientes iriam pagar para você. Soluções como sistema de gestão de clientes, sistema de gestão escolar e por aí vai. Só que, para você desenvolver esse tipo de sistema, infelizmente, o front-end ou o back-end, eles não podem caminhar sozinho. Você tem que ter o conhecimento dos dois, certo? Então, qual que é o mínimo conhecimento para você, de fato, conseguir faturar no mercado como um full stack? O mínimo conhecimento é aquele que vai ser capaz de, pelo menos, tirar essas ideias do papel, certo? Então, você precisa ter a segurança e a noção de que você vai conseguir entregar o projeto para o cliente. E, na minha opinião, a melhor forma de você fazer isso e ir conseguindo e conquistando confiança é você treinando com projetos práticos pessoais. Por exemplo, se você tem acesso ao curso, tem projetos práticos de sobra para você treinar e colocar no seu portfólio. E, assim, você vai ganhando confiança. E, assim que você já se sentir seguro que é capaz de desenvolver algum sistema, eu não pensaria duas vezes em ir no mercado, ir atrás de clientes, se cadastrar em sites de freelancer, porque você já pode começar a ganhar dinheiro. O maior problema hoje dos desenvolvedores é que eles acham que precisam ser especialistas e dominarem completamente todas as tecnologias para ganharem dinheiro nesse mercado. O que não é verdade, se você tiver um conhecimento básico de front, um conhecimento básico de back, você já é capaz de criar muitas soluções que as pessoas pagam, ok? Porque é aquela velha coisa que eu sempre digo, se programar fosse fácil, todo mundo faria. E não é. Sempre vai ter alguém que precisa da sua solução e é isso que você tem que ter em mente, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te motivado. Se você não sabe, eu tenho o pacote FreeStack, atualmente treinamento líder no Brasil, onde eu já formei milhares de profissionais para você aprender a desenvolver sites, sistemas, até aplicativos e dominar várias tecnologias incríveis. E, é claro, contando com suporte individual, acesso vitalício, uma comunidade privada de alunos incrível. E, é claro, constantemente eu estou atualizando com novas aulas e você não precisa pagar um real a mais. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, ideias para vídeos também. Deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima. Até mais!